Falar, meus amores, um xalão Adonai pra você e toda a sua família. Espero que você tenha dormido bem, que tenha amanhecido aí cheio de vigor, cheio de saúde. E o tema que eu tô trazendo hoje é que é a recompensa da oração. Nós somos recompensados quando nós oramos de uma maneira correta, de uma maneira dos padrões do Senhor. Primeiro que a Bíblia diz que não sabemos orar como convém, vendo como Jesus orava, os discípulos impediram e nos ensinam a nos orar. Nós vimos isso ontem, em Lucas 11, 1, o modelo de oração que Jesus deixou pra nós. Jesus botou a oração do Pai Nosso ali, o modelo da oração. E a ajuda do Espírito Santo, em Romanos 8, 26, que diz... Romanos 8, 26 diz assim... Olha aí, que dimensão desse versículo, né? Que profundo. Somos fracos e não sabemos orar, mas recebemos ajuda do Espírito Santo de Deus. Logo aí, você não está só. Eu não estou só. Muitas das vezes, se não tiver um irmão pra orar... Ai, eu tô desanimado, eu não vou orar. Não tem ninguém perto de mim. Não, queridos. Você tem a ajuda do seu amigo e bom Espírito Santo de Deus. Você não está só. Pegue na mão do Espírito Santo e vamos orar. Amém? Glória a Deus. Porque a recompensa nessa oração sua... Re, cala, baixe, decanta, exalemluia. A recompensa, queridos. A recompensa... Deus recompensa aquele que o busca. Onde está a pastora? Hebreus 11, 6. Porém, sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe. E que é galo doador daqueles que gentilmente busca. Aleluia! Amém! Então, nós precisamos colocar isso no nosso pensamento. Tu me recompensa porque eu te busco diligentemente. Porque eu te busco ansiosamente. Deus recompensa aqueles que eu busco. Hebreus 11, 6. Jesus nos garantiu que o Pai nos recompensa. Mateus 6, 6. E quando recebemos a resposta à oração, recebemos também a alegria. Mateus 6, 6 diz o quê? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu Pai que está nos céus. E a recompensa será publicamente. Você vai orar em secreto. Você está pagando o preço escondidinho. Ninguém está vendo. Mas a vitória vai vir pra todo mundo ver. Eita glória de tanta glória que vai vir que você não vai poder esconder a tua vitória. Fica lá, bachê de cantarê manás. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia! E o que está escrito em João? João é 16, 24. Vamos procurar. Encontrei João 16, 24. Até agora não pediste nada em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria possa ser completa. Rica lá, bachê de cantarê manás. Aleluia! Queridos, a alegria vai ser completa. Não vai ser pela metade. O ajude de Deus vai ser todo. Um todo, não pela metade. Você vai ver esse milagre que você não acredita na tua frente através da oração. A oração, ela desbloqueia. Eita, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vai ser desbloqueado quando você orar aí com súplica e quando oramos por nós mesmos, por nossa necessidade e pedindo com humildade na intercessão, na ação de graça e no louvor. É quando oramos por outras pessoas, cidades, nações, o intercessor se coloca na posição de Deus em favor de alguém. Você vai poder colocar a favor do teu filho, a favor do teu esposo, a favor da tua comunidade, do teu bairro, do teu país. E Deus vai ouvir. E você vai ver a alegria completa. Eita, Deus! E a ação de graça é quando agradecemos a Deus por alguma bênção recebida. E quando nós alinhamos com a vontade de Deus, como eu falei ontem, né? Provérbio. Mas o que encobre sua transgressão nunca prosperará. Mas as que confessa e deixa e se arrepende, alcança o favor do Senhor. Vem a restituição, vem as bênçãos. Falta só nos posicionarmos e entrarmos diante dele limpinha, com o coração limpo, né? Pra nós podermos receber o quê, pastora? A recompensa na oração. Aí nós vamos chegar diante dele com a ação de graça, quando agradecemos por alguma bênção recebida. E Deus também aqui me falando que tem muitas bênçãos recebidas pra você, mulher, que ainda vai vir este mês de março. Você vai receber uma grande vitória. Rica lá, baixê, decanta. Deus está me mostrando aqui um homem que vai receber uma grande vitória na área financeira. Uma mulher que vai receber uma grande vitória na área sentimental. Rica lá, baixê, decanta. E outra que vai receber uma grande vitória na área da saúde. Receba! Receba! Eu sou bom que eu te deixo pra te dizer que este mês há uma grande vitória pra ti chegando. Receba! Aleluia! A oração é a respiração da alma. O crente que não ora fica asfixiado. Nós precisamos orar sempre e nunca esmorecer. Estar sempre na brecha da oração é uma das nossas maiores necessidades. A que não podemos negligenciar, querido. A recompensa, sim. Deus é legalado à dor daqueles que buscam diligentemente. E Deus vai mandar nossa resposta. Porque o Pai disse que quando nós entramos no quarto e fechamos a porta. E nós vamos orar em secreto a este Pai publicamente. virá o que é a recompensa publicamente. Deus, muito obrigada, Pai. Tem o homem aí que tá orando e a palavra do Senhor diz, meu Pai, que quando nós confessamos nossos pecados, quando nós abandonamos, vem a restituição, vem a provisão, vem o agir de Deus. Toma esse resto dessa semana, meu Pai. A quarta, quinta, sexta, sábado, nas tuas mãos. Hoje é quarta. Essa quarta vem a ser de bênção pra todos. Quarta das portas abertas. Em nome de Jesus, da família restaurada. Oh, meu Pai, da comunhão com Deus. Do altar de Deus restaurado. Em nome do Senhor Jesus. Deus da teus anjos, querubins, serafins. Oh, mirim de mirim de anjos, recalá, manachê, decanta. Para estar indo a favor dessas pessoas. Para estar, meu Pai, ajudando aí. Tirando os impedimentos, meu Deus. Tirando aí os montões. Tirando os pedregulhos do caminho. Tirando os vales. Em nome do Senhor Jesus. E as águas de Deus arrebentam. Passando. Trazendo frescor nessas vidas. Em nome do Senhor Jesus. E que elas possam contemplar a recompensa da oração. Seja bem florida essa recompensa. Em nome do Senhor Jesus. Que seja de tão grande. Que diz como diz lá em Mateus. Publicamente. Que seja a vitória tão extraordinária pra vida deles. Que eles não consigam conter. Em nome de Jesus. Beijão no teu coração. Se inscreva nesse canal. Compartilhe os meus vídeos. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Tchau.